Comunica Ação, uma iniciativa da Pró-Reitoria de Extensão da UFCG para a divulgação das ações extensionistas da instituição. Olá, me chamo Bárbara Ayres, sou estudante de Engenharia de Biosistemas pela Universidade Federal de Campina Grande, do CDSA, aqui em Sumetro. Olá, prazer, meu nome é Jarlinha Lopes, também estudante do curso de Engenharia de Biosistemas. E nós somos bolsitos do Programa de Ações Sustentável para o Cariri, o PASCAR, que é um projeto de extensão universitária que já tem 10 anos de atuação. A gente trabalha diretamente com o Mato Tão de Sols e a Agroecologia, que dialoga diretamente com o povo do campo nessa proposta vanguarda. O Programa Mato Tão de Sols e a Agroecologia, diálogo na semana da Rádio 95 de Sumetro, sobre as práticas de conservação e valorização do nosso bioma caatinga. E o Programa, além de ser transmitido pelo Raid, ele também é transmitido pela rede social Facebook, ao vivo, em forma de live. E dentro do nosso Programa, ele é subdividido em quadros. A gente também tem a parte técnica, que é uma parte do Programa, que é elaborada segundo a demanda dos agricultores e dos nossos ouvintes, onde a gente sempre trata sobre o solo. Tem ainda também os Três do Cariri, que fazem um passeio sobre as potencialidades dos municípios aqui do nosso Cariri. E também, Bárbara, existem também o Dicas Agroecológicas, que são dicas de manejo dos sols, que a gente ouve os nossos ouvintes, os agricultores, e eles traem demandas para a gente e a gente fala sobre isso no Programa. Isso, e além desse quadro, também temos o Matutão na cozinha, os doses de poesia e sempre trazendo relacionado ao pertencimento à nossa cultura. E o Programa Matutão é um programa de extensão único e inovador, que tem um forte sentimento de pertinência com o nosso público. Isso mesmo, Jaleana. E ele se torna extremamente importante por estar tratando, socializando sobre os solos e trabalhando a educação ambiental e o cuidado com o solo e a conservação. Porque o Matutão é isso, né, Jaleana? É a gente tratar o solo com amor e carinho e poder fazer essa troca de informação. Além da importância da socialização dos poderes, é muito importante para nós como dissentes. Tchau, tchau.